De volta ao programa da Comunidade ao vivo, são 11 horas e 42 minutinhos, você pode continuar ligando, participando aqui do nosso programa, até porque todos os dias é assim, né? E olha só, ela já tá aqui, quando a gente fala com ela, com a Thaís Magalhães, é porque tem Economiza Manaus, é isso? Bom dia, Thaís! Bom dia, Bruno, boa tarde, né? Deixa eu te perguntar, você já foi pra Isla de Margarita? Ainda não, Thaís, ainda não, mas a minha família toda já foi, só falta eu e ano que vem já estão se programando. Então a oportunidade não falta, porque o Economiza Manaus está com desconto pra quem quer conhecer a Ilha de Margarita na Venezuela. Já imaginou você e sua família curtindo esse paraíso? A SS Turismo te dá essa oportunidade maravilhosa e com super desconto no economizamanaus.net. Então, fica ligado, são 7 dias, com traslado, ida e volta, hospedagem, café da manhã, city tour, praias, shopping, compra, pontos turísticos, auxílio ao câmbio e documentação de R$ 900 por R$ 600. Então, Bruno, já pode organizar aí com a sua família, baixa o cupom no site do Economiza Manaus e reúne todo mundo e já pode ir. Tá feito então, né mesmo? Obrigado, Thaís, pela participação aqui. E agora a gente vai com a Márcia. É comigo. Joga pra mim, que é comigo. Comigo, Thaís. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, chegou a hora. Chegou a hora da gente fazer aquela receita saudável, aquela receita de comida natural, que só a Ed sabe fazer. Tá no ar o nosso quadro Menú Saudável. A gente já tá aqui, tá? Tá aqui já com tudo desembalado. Isso mesmo. A gente tem a receita que vai aparecer aqui do lado, né, Nilza? Vamos botar a receita aqui do lado. Vamos lá, vamos fazer essa receita de quibe? Vamos, então. Eu posso ir comendo enquanto tu faz? Pode, pode comer. Ou não, a gente espera. Eu já ensinei aqui, né, a maionese. Essa maionese. Outra vez eu ensinei que você poderia colocar o sabor que quisesse. E eu trouxe a maionese pra acompanhar o quibe no sabor de manjericão. Maionese de manjericão, que é uma delícia. E já foi ensinada aqui no programa, né, você que quiser aí acompanhar as receitas que já passaram aqui, tem que ir lá no Instagram, né, Márcia? Isso, no Instagram do programa e tem também o Facebook, todas as receitas também estão lá. Vamos começar? Isso aí, vamos lá. Então, gente, uma xícara de farinha de quibe, que normalmente as pessoas conhecem como treguilho, tá? Eu coloquei uma xícara aqui de treguilho e aí eu hidratei com água morna, água morna, tá? Que é mais ou menos uma xícara, até meia xícara você pode utilizar. E ela já tá hidratada aqui, viu, Márcia? Tá bom. Não pode ficar muito papinha, né? Não, não pode ficar muito papinha não, tá? Aí, gente, essa receita aqui é muito simples, como todas que eu trago aqui, né, Márcia? Sempre é simples. Muito simples e saudável. Só não faz quem é muito sem vergonha como eu. Então, gente, olha, nós já hidratamos aqui o treguilho, ele já tá hidratado com água quente, que eu coloquei. E aí é só colocar os demais ingredientes, viu, gente? Olha, nós vamos colocar aqui uma cebola inteira. Posso ali? Isso, ali aqui. Uma cebola inteira picada. Aqui, aqui. Isso, ali. Pronto. Isso, olha, uma cebola inteira picada, pode ser pequena, tá? Pra essa quantidade aqui que nós estamos usando de treguilho. Coloquei aqui, vamos lá agora pra outro ingrediente, o alho. Nós vamos utilizar aqui o alho, viu? Ah, tá muito bem a receita! Pronto, tá aí a receita. Nós vamos colocar, então, dois dentes de alho picados. Certo. Tá, tá aqui já picadinho e eu já tô colocando aqui na minha receita. Porque vocês sabem, né? Precisa ter aquele temperinho, alho e cebola. Não pode faltar alho e cebola. Não pode faltar. E nada. Tá, tá? Nós temos aqui duas colheres de shoyu e eu estou usando o shoyu que não contém glutomato de monossódio, tá? É um shoyu que não contém esse ingrediente, porque esse ingrediente... Como é que não contém o glutomato de monossódio? Glutomato de monossódio. Compra em qualquer supermercado também? Olha, esse aqui, normalmente, não se encontra... Se encontra lá no Tacadão. Posso falar aqui, no Tacadão. A gente vai falar todas as lógicas pra poder facilitar a vida de quem tá aí em casa. Lá no Tacadão é bem comum, né? Todo mundo comprar lá, então você pode estar adquirindo lá, tá bom? Ok. Coloca aí. Olha, o shoyu, tá? Dá pra mim aqui, porque eu sou tua assistente. Nós vamos colocar também, você pode estar colocando o cheiro verde ou também a salsinha, pra quem não usa cheiro verde ou pra quem gosta dos dois, também pode colocar. Quanto tem de cheiro verde? Tá ali... Aqui, é duas colheres. Tá? Gente, adoro cheiro verde. Comida sem cheiro verde não é a mesma coisa, viu? E comida com cheiro verde é tudo de bom. É tudo de bom, gente. Então, nós já temos o shoyu, ele já tem um pouquinho de sal, não é? O shoyu. Não precisa mais colocar sal. Se você achar que precisa, você pode, então, colocar do seu gosto. Mas se não, não precisa, tá? Mas aqui eu tenho o sal rosa, que eu tô utilizando hoje, mas também nós temos o sal marinho. Isso, sal rosa que é lindo. Tem mais de 80, né, assim, ingredientes super... Minerais. Minerais super importantes. Saudáveis. Saudáveis. Saudáveis pra nós. E aqui o azeite. Extra virgem. Extra virgem. Com baixa acidez, pra poder fazer bem mesmo pra saúde. Isso mesmo. Olha, gente. Olha como é lindo, olha. Olha isso, gente. Comer saudável é muito bom. Aí eu tô colocando aqui o azeite. E aí, Márcia, como esse quibe é um quibe refrescante, um quibe bem nutritivo, eu também tô colocando aqui a folhinha de hortelã. Olha, você pode picar, viu, em casa. Se você quiser, você pode picar, tá? Tá aqui. E aí, pra nós darmos a liga, nós vamos estar utilizando a farinha de rosca, ou também você pode estar utilizando a farinha de arroz, tá? Também pode. Porque a farinha de rosca é do pão, né? Isso, é do pão. Pra quem tem intolerância ao glúten, a farinha de rosca vai fazer mal. Então pode usar a farinha de arroz, que você tá conferindo aí pra poder dar a liga. Isso. Aí, gente, é aos poucos aqui que eu vou fazer. Vou colocar aqui a luva. Ela vai colocar a luva. Pra poder colocar aqui a mão na massa, né, Márcia? É. Trouxe nem luva pra mim, né? Toda vez é isso. Toda vez é isso. Aqui é a sua. É a Tessa que faz isso. A Tessa. A Tessa não... Tem outra luva pra ti? Tem. Tem um monte de luva aqui embaixo, Tessa. Eu não esqueci de você, Márcia. Ai, que bom. Olha, gente, então olha que receita fácil, né? Nós colocamos aqui todos esses ingredientes e agora, que é mais difícil ainda, gente, que é amassar, olha. Muito simples. Só não faz quem é muito... A pessoa não vai encostar no cabelo, ó. Só não faz quem é muito sem vergonha como eu. É, só não faz quem não quer, né? Mas você que quer mudar, você que quer ter uma qualidade de vida melhor, você então pode estar fazendo essa receita. Olha, gente, já tá aqui um cheirinho bem gostoso, viu? Já sobe esse cheirinho de hortelã, mostra aqui. Olha como tá bonito, olha. Olha só, mostra aí, olha aí, ó. Olha isso, minha gente, olha só. Tá super bonita. Ela tem que espremer bem ali a hortelã, né? A folhinha de hortelã, né? Isso. Pra poder ela ficar bem miudinha, tá? O ideal, se você quiser em casa, já fica e coloca aqui, tá bom? Aí vai do sabor, né? Se quiser bem refrescante, com bastante hortelã, você pode colocar. Pode colocar mais. Vai do seu gosto. Vai do seu gosto, tá? Aí daí a gente faz igual o capitão, como a mãe fazia de mãe, quando a gente era criança. Isso mesmo. Me dá mais um pouquinho aí de farinha de rosto. Eu coloco. Isso. Tem aqui uma assistente super... Pode colocar. É porque senão eu não como, ela já disse pra mim. Se eu não ajudar, tá bom ou mais? Vai, Jóia. Tá bom ou mais? Tá bom. Tem uma assistente aqui super profissional, gente. É, porque eu sou profissional. Claro. Vamos botar mais hortelã só porque eu quero mesmo. Tá bom. Não é porque tu pediu, não. Só porque eu quero. Olha, gente, que linda essa receita. Então, olha, você que ainda não foi lá no Ed Sabor Natural, nós estamos ali aguardando lá, viu? Olha, temporariamente a Ed Sabor Natural não tá funcionando à noite. À noite. Temporariamente porque tá expandindo o horário do almoço lá, o local do almoço, mas abre todos os dias, menos aos sábados e abre no domingo. Pra aquelas pessoas que não querem jacar no domingo, querem manter a alimentação saudável no domingo. Olha, assistente, né? Pegou? Já tá pronto. Já tá pronto. Já tá pronto. Aqui, ó. Aqui é só agora fazer. Olha aí, agora ela vai montar e aí depois vai pro forno e fica assim, ó. Olha, gente. Olha isso, ó. Fica assim. Ó, ela vai montar e vai dar o tamanho, a forma que ela quiser. Mostra montadinho com a tua mão aí. Olha aqui esse, ó. Olha aí, ó. E olha aqui o meu. Esse aqui tá um pouquinho maior e você faz o tamanho que você quiser. Eu gosto maior, mas eu vou comer esse aqui assim mesmo. Olha, gente, como é difícil essa receita, né? Muito difícil mesmo. Vamos dizer o contrário, viu? Tá muito fácil. Eu não sei se tá bom. Você pode estar fazendo em casa. Peraí, Nilson. Outra coisa também que eu quero falar aqui com eles é que eu tô fazendo uma oficina de culinária vegetariana 100%, sem nada de origem. animal, dia 19, viu, gente? Se você quiser, lá no Ed Sabor Natural, das 15 horas e 30 minutos, você que quiser participar, tá? Você pode ligar aí pro 981 28 3033 e quiser, pode se inscrever e nós vamos estar juntos. Cai no domingo? Cai no domingo. Vamos estar juntos fazendo essa oficina lá, aprendendo várias receitinhas deliciosas, tá, gente? Vai fazendo, vai pro forno, quanto tempo de forno? Até ele dourar, massa. O ideal, gente, uma dica aqui importante. Você sempre dá uma viradinha, tá? Quando estiver assando, pra assar os dois lados, tá? E unta também a forma com óleo ou azeite. Ótimo! Está ótimo, está uma delícia. Vou comer. Bruno Fonseca não comerá. Quem comerá seria Joe, né? Também. Depois eu dou pro pessoal também. Bruno tá aí? O Bruno, é primeiro o Bruno ou a primeira a Thay? Sou Joe. Sou Joe. Bruno, é Bruno. Bruno Fonseca é você. É contigo. Olha só, eu tô aqui muito bem acompanhado, Márcia Ladimar. Vem pra cá. Cadê o Gesiel, hein? Cadê o... O que é que o Gesiel tá fazendo aí, Gesiel? Tá desejando o quibe da Márcia, querido? Mas eu quero te dizer que você não vai comer... Eu tô aqui, olha, tá tudo errado. Eu quero te dizer, meu querido, que você não vai comer esse quibe. Quem vai comer o quibe sou eu. Sou eu, porque a Márcia tá guardando pra mim ali. A Márcia tá de luva, gente, comendo o quibe. Isso é higiene, né, Márcia? Ah, é. Tá certo. Olha só, e eu tô muito bem acompanhado aqui. Um dos jurados do nosso Art Music vai ao ar todo sábado. O nosso reality de canto aqui da TV em Tempo, às 11h30. O Pop da Selva, ele, Arlindo Júnior. Tudo bem, Pop da Selva? Pra mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez pra falar de coisa boa, falar de música, falar de artistas, falar de arte. E o programa tá um show, muita gente boa e muito feliz de vocês terem abraçado essa ideia, né? Desde o ano passado a gente tá junto aí pra nós sempre contarmos novos talentos, novas pessoas que cantam aí já, mas que não teve oportunidade ainda. Além do Art Music, ele é uma abertura, né, pra quem gosta de cantar, pra quem canta, pra quem já é artista também, né? Inclusive nós estamos recebendo dois artistas aqui. Uma que já é artista, né, e a outra que só cantava no banheiro, né? É isso? É, são dois artistas. Eu tenho certeza que o público vai gostar bastante. Quem, se um dia contratarem ou se eles... Eles têm que continuar a carreira, que vai com certeza ser uma carreira promissora. Ela, além de ser muito bonita, ela canta muito bem, ela tem presença de palco, ela fotografa muito bem, ela vai ser uma grande cantora, eu tenho certeza disso. Ele já é um cara que, apesar de ser autodidata, é um jovem com muito talento, toca vários instrumentos, canta pra caramba, tem uma voz, cara, assim, fantástica, né? Então tá preparado também para os shows. Sábado tem Art Music. O que você tá achando já dessas três eliminatórias que nós já tivemos? Infelizmente é só um, né, Anny? É, o nosso maior problema quanto jurado é justamente esse, né? Porque são tantos bons artistas que, infelizmente, só tem que ganhar um. E pra nós tá sendo muito difícil escolher. Mas isso é bom, saber da qualidade do artista amazonense. E dizer pra você que tá assistindo a gente, você que gosta de cantar, que o programa vai continuar, nós vamos ter mais edições, e você vai também poder participar. Porque o que a gente quer é isso, é mostrar novos talentos, é mostrar que nós temos qualidade, que se Deus quiser, desse reality daqui do Daí Tempo, nós vamos sair com bons frutos e grandes artistas. Vamos ouvi-los então, Arlindo? Vamos. Quem vai cantar agora é a Thay Mavigné, que tá bem acompanhada aí, né, Thay? Sim. Quem é que tá aí do teu lado? Muito bem acompanhado. Mads. Marley. É com você. É com você. Mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, Mas quando ouvi sua voz, Respirei aliviado. Tanto amor guardado, Tanto tempo, A gente se prendendo à toa, Por contar de outra pessoa. Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo No fundo, sempre fomos bons amantes E mais aqui no seu programa Agora, de todos os dias Nós voltamos já já Sai daí E aí E aí